Música Olá estudantes, como vocês estão? Espero que tenham ficado bem desde o nosso último programa. Eu sou o professor Fabrício e estamos começando mais um programa Tudo TV. Hoje nós vamos falar de arte, cultura e muito mais. Só que antes de começar, eu tenho um recado para todo mundo que está me assistindo. O programa de hoje foi elaborado para a Educação de Jovens e Adultos, a EJA. O eixo temático da semana é Cultura e Relações Étnico-Raciais. O objetivo de aprendizagem é experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística. O objetivo específico é conhecer um pouco mais da cultura negra e como ela influenciou na formação da cultura brasileira. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre a nossa lista de chamada. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e registre sua presença. Não gasta nem dois minutos e nos ajuda muito. Preencha o formulário, dê sugestões, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor para vocês. Conto com vocês nessa missão, hein? E agora sim, formalidades cumpridas, bora para o nosso programa. Como todos nós sabemos, o nosso país tem uma história extensa e complicada em alguns momentos. Em 1500, alguns povos europeus chegaram aqui e simplesmente desrespeitaram a cultura indígena, que foram os primeiros habitantes do nosso território. Pouco tempo depois, entre os anos de 1530 e 1540, iniciou-se o tráfico negreiro, que foi a trazida de milhares de negros escravizados para cá. Esses dois episódios são grandes absurdos que ocorreram na história e que temos a obrigação de relembrar e cuidar para que nunca mais aconteça. O que ocorreu nos anos seguintes foi uma série de embates entre os senhores e os negros. À medida que os escravizados iam conseguindo fugir, criavam centros de resistência que ficaram conhecidos como quilombos. O maior deles foi o quilombo de Palmares, que se localizava onde hoje é o estado de Alagoas. O seu líder mais importante foi Zumbi, um grande guerreiro que defendia a liberdade de seu povo. Ele foi morto em 20 de novembro de 1695 e em sua homenagem foi criado com o Dia da Consciência Negra, comemorado em todos os aniversários de sua morte. Mas por que eu estou falando disso tudo com vocês? Porque a nossa cultura atual é fortemente influenciada por tudo que ocorreu nessa época. Seja no nosso idioma, na culinária, na música, na religião, a contribuição que os negros trouxeram na formação da nossa sociedade é uma marca permanente. E é exatamente sobre isso que vamos falar no programa de hoje, que é dedicado ao Dia da Consciência Negra. Vamos começar com um assunto que eu gosto muito e eu tenho certeza que a maioria de vocês também, a culinária. Naquela época, os homens negros trabalhavam nos engenhos enquanto as mulheres eram responsáveis pela cozinha. Com o passar do tempo, elas foram implementando nos pratos a tradição africana e muitas receitas surgiram e existem até hoje. No Nordeste, alguns pratos são muito tradicionais, como o vatapá, por exemplo. O seu preparo pode incluir pão molhado ou farinha de rosca, fubá, gengibre, pimenta malagueta, amendoim, cravo, castanha de caju, leite desnatado, azeite de oliva, cebola, alho e tomate. E também a gente não pode esquecer do acarajé, uma iguaria apreciada por muitos de nós. Trata-se de um bolinho de massa de feijão fradinho, cebola e sal e frito em azeite de dendê. Na Bahia, ele geralmente é servido junto com o vatapá. Vocês já comeram o acarajé? Essas duas comidas que eu falei aqui podem parecer muito distantes de alguns e talvez não tenhamos comido ainda. Mas sabia que tem alguns quitudes presentes no nosso cotidiano que também são de origem africana? Eu não sei vocês, mas eu adoro uma feijoada, é um dos meus pratos preferidos. E a feijoada brasileira, do jeito que a gente conhece hoje, é uma influência total também desse período. Imagina aquele feijão com linguiça, miúdos de porco, pé de porco, eita, deu até fome agora, hein? E outra coisa que quase todos nós gostamos que é uma herança negra, é a cocada. Gente, esse pra mim é um dos doces mais gostosos que tem, mas tem que comer com moderação, viu? Mas vamos seguindo. Vamos falar agora do nosso vocabulário, das palavras que falamos comumente. Vocês já perceberam o quanto o português do Brasil é diferente do português de Portugal? E grande parte dessa diferença se deve exatamente graças à influência de vários dialetos africanos na formação da nossa forma de falar. Eu vou dar alguns exemplos de palavras que foram incorporadas ao nosso vocabulário pela influência africana. Para fazer aquela polenta gostosa, nós usamos o fubá. Quem gosta de curtir o carnaval ou outras festas em blocos, sempre usa um abadá. Quando se faz uma obra e precisa retirar o entulho, o proprietário sempre contrata uma caçamba. Quando tem um menino agitado e cheio de energia, nós o chamamos de moleque. Isso sem falar em miçanga, samba, corcunda, entre várias outras palavras. A maioria dessas expressões chegou ao Brasil junto com o povo banto, oriundo de regiões que pertencem hoje a Angola, Congo e Moçambique. Interessante isso, não é verdade? Agora vamos entrar no assunto que eu mais gosto. A música. Os ritmos africanos serviram de base para quase tudo o que conhecemos hoje como música popular brasileira. É claro que houve uma mistura com ritmos europeus e indígenas, mas alguns elementos da música africana foram determinantes para a formação de muitos estilos musicais tradicionais no Brasil. Creio que nós não podemos deixar de falar sobre o samba, um dos nossos principais patrimônios culturais. O samba é considerado, por muitos especialistas, como o ritmo brasileiro mais original dentre todos. Mas, mesmo sendo originado aqui, ele é uma mistura de várias tradições. A sua base vem dos batuques ligados à religião africana e orubá, que eram utilizados nos rituais religiosos e que uniam os negros em torno de sua cultura. Esses batuques foram misturados com a polca, dança popular europeia, e o machixe, dança também de origem africana, que deram origem às primeiras rodas de samba no Brasil. Isso ocorreu no Rio de Janeiro ainda no século XIX. E tudo isso nos gerou uma cultura riquíssima que aproveitamos bastante hoje. Além do samba, o afoxé, maracatu, congada, lundu e a capoeira são exemplos da influência africana na música brasileira, que permanece até os dias de hoje. E tem uma manifestação muito comum aqui no nosso estado, que também tem origem africana, o Congo. Conta a crença popular que, diante da dificuldade de locomoção até o Convento da Penha, em Vila Velha, os moradores que viviam aos pés do Mochuara decidiram fazer uma homenagem à padroeira Capixaba saindo pelas ruas da localidade em procissões animadas por tambores de Congo. A maioria era de negros que se refugiavam nesses locais afastados para não serem recapturados. Essa tradição ocorre até hoje na forma do Carnaval de Congo de Máscara de Roda d'Água, sempre no mês de abril. Outra influência muito forte em nossa cultura são as religiões de matrizes africanas. Num primeiro momento, você pode pensar que não tem muita ligação, mas eu vou mostrar para vocês que algumas pequenas coisas que praticamos são heranças dessas religiões. Os africanos sempre buscaram manter suas tradições religiosas, mesmo sendo proibidos pelos colonizadores portugueses de praticar sua religião e de realizar seus rituais. A tentativa de converter os negros ao catolicismo levou diversos grupos a misturarem as religiões do continente africano com o cristianismo europeu, ou seja, um sincretismo religioso, e impulsionou muitas religiões praticadas atualmente. Algumas das principais são o candomblé, que surgiu na Bahia, e traz orixás ligados a santos católicos para driblar a perseguição dos portugueses, e a umbanda, que além das duas primeiras matrizes também se utiliza do espiritismo. Mas o que isso influencia em nossa vida? Um dos costumes mais tradicionais na grada de ano é nos vestirmos de branco, simbolizando a busca pela paz. Esse fato surgiu nas antigas tribos africanas, como sinal, além de paz, pela turpeza espiritual. Outra coisa que também muitos praticam sem saber a origem é o ato de pular sete ondas na chegada do ano novo. Esse costume era realizado pelos seguidores de Iemanjá, a rainha do mar, que é uma divindade africana originalmente vinda da Nigéria, da tradição chamada de kiorubá, e incorporada pelo candomblé e pela umbanda no Brasil. Vocês sabiam de tudo isso? É muito importante conhecermos nossas origens, do nosso modo de ser, de nos comportar, de falar. Assim nós podemos combater o preconceito, a desigualdade e lutar para que todos tenham uma vida digna. Como vimos, na história ocorreram fatos absurdos que não deveriam ter ocorrido. Mas chegamos até aqui e o nosso dever é cuidar para que nada desse tipo aconteça nunca mais. Mas agora vamos para o nosso desafio do dia. Com base em tudo o que estudamos no programa de hoje, eu quero que vocês façam uma pesquisa e me digam quais as principais influências africanas fazem parte do seu cotidiano. Vocês vão pensar nos itens que nós vimos aqui no programa de hoje. Primeiro foi a questão culinária, com todas as iguarias que vimos, que são deliciosas. Depois falamos do vocabulário, das palavras de dialetos africanos, que se incorporam ao português. Em seguida foi a questão da música, na qual eu usei como exemplos principais o samba e o Congo. Por último foi a questão das religiões de matrizes africanas, que se uniram ao cristianismo e deram origem a outras religiões em nosso país. Repetindo, eu quero que vocês pensem e pesquisem qual ou quais aspectos da cultura africana está mais presente na sua vida. Em seguida, vocês vão enviar para a gente por meio do WhatsApp, que é o número 9966-10143. Vou repetir, 9966-10143. Eu vou dar um tempo para vocês anotarem o desafio e também anotar o WhatsApp. Conta aí! Tchau! 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 de ano. Chegando na música, os instrumentos de percussão e as batucadas tipicamente africanas foram incorporadas às tradições europeias, dando origem a ritmos como o samba, principal estilo tipicamente brasileiro de música. Aqui no nosso estado, a gente também tem grande destaque para o pongo, que mistura tambores de adoração à Nossa Senhora da Penha. Por fim, falamos da mistura entre as religiões de matriz africana e o cristianismo, que deu origem a algumas religiões brasileiras que são muito conhecidas hoje, como o candomblé e a umbanda. Essa mesma tradição trouxe o costume de usar branco no réveillon ou pular as sete ondas, por exemplo, que é o costume dos seguidores de Iemanjá. Ufa, muita coisa hoje, né? Antes de terminar, eu gostaria de lembrar uma última vez sobre a nossa lista de chamada. Se você ainda não assinou, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e registre sua presença. É coisa rápida, prometo, não vai gastar nada do seu tempo e vai ser muito importante para nós. Queremos sempre trazer conteúdo de qualidade e vocês podem nos ajudar nessa missão. Conto com vocês! O Tudo TV está chegando ao fim e hoje falamos sobre a influência da cultura negra para o Brasil. Agora, que tal contar para um amigo ou familiar o que aprendemos hoje? Eu tenho certeza que eles também vão gostar. Espero que fiquem bem, aguardo vocês no próximo programa. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos! Tchau, gente! Tchau, gente!